Fala aí, empreendedores e empreendedoras, está no ar mais um podcast Mundo Empresarial, este bate-papo muito bacana, que agora nós estamos com mais de 50 mil pessoas no nosso canal, hein, Samuel? Olha só, hein? Chegamos à marca aí de mais de 50 mil pessoas. Massa demais. Um feliz 2024 para você que está assistindo esse vídeo, né? Cheio de boas notícias. Que dê tudo certo na sua vida e que este ano seja de muitas alegrias e muitas conquistas e muita saúde para todo mundo. Né, Samuel? É isso mesmo, é isso mesmo. E você que, como eu falei agora há pouco, você acompanha o nosso Instagram nos stories, se você quer inspiração para empreender, se tem vontade de empreender, que ramo você quer escolher? Você pode dar uma navegada aí nos nossos vídeos. Tem de tudo. Tudo, 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 tudo. É, vários profissionais realmente que através de suas trajetórias inspiram, ensinam, né? Às vezes com o erro do outro, às vezes uma situação que ele passou, às vezes pode ser num negócio que você vai começar a coordenar, gerenciar a solução, né? Você já busca naquela, de como a pessoa resolveu aquele problema, a solução ali para quando você começar o seu negócio, né? Os desafios. E isso como o André falou, né? Obrigado a vocês que fizeram esse número crescer nesses quase dez meses já de podcast. Daqui a pouco faz um ano. Exatamente. Em março a gente faz um ano de podcast. Tem que fazer um episódio especial. É, é verdade, verdade. A gente vai fazer um episódio especial. Vamos ver quem que vai vir aqui. E olha, tem sido tão incrível, né, André? Porque as gravações, elas são aqui em Itú, né? No interior de São Paulo, a nossa produtora na Global Mídia Digital. Mas a gente tem tido a oportunidade de grandes nomes, né? Também se deslocarem até aqui e nos derem a honra, né? De passar da sua história, dar a sua entrevista aqui para a gente. E continuem sugerindo nomes, viu? Porque a gente vai fazer de tudo para trazer a pessoa que você quer aqui, né? E você que quer participar do podcast, entre em contato com a gente aqui também. Que a gente vai alinhar para você vir aqui e contar a sua história. Porque todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história bacana. Verdade. A gente fica aqui uma hora, uma hora e meia. Uma hora e meia dá para contar uma história legal, hein? Todo mundo tem uma hora e meia de história para falar e muito mais, né? E até tenho ouvido muito, assim, no feedback da galera que participa. Que entra em contato com a gente e investindo nesse projeto. Que os cortes, a gente disponibiliza cinco, tá, gente? Mas as pessoas depois com o arquivo que fica ali inteiro, faz outros cortes. E você explora isso de diversas maneiras ali no Rios, no Instagram, né? Nas redes sociais todas aí. Exato. E é isso. No Rios, nos shorts, nos camisetas. Nos shorts. Nas camisetas, nas cuecas, nas casas. Tudo isso. Exatamente. É isso aí. Lembrando sempre que na técnica nós temos eles aqui, o pai novo, Lucas Quiles. Parabéns, Lucas, pela Gabriela, né? Nasceu a Gabi. Um beijo, Gabi. Gabiela. É, exatamente, né? Porque ela tem três tios aí meio bravos, certo? Eita, não vai escutar. Então, Gabi, quando você assistir isso, quando você estiver mais velha, saiba que você não casou ainda porque a gente não quer que você case. 47 anos. Não vai casar, não. O Aldo Filmes também, que tá ali, perdido, né? Não sabe nem onde ele tá. E a luva do Michael Jackson. O Aldo, a luva do Michael Jackson. A Lê também, que tá aqui filmando com o celularzinho aqui do Samuel. E é isso aí, Samuel. Vamos agradecendo também os nossos... Ô, Lucas, só uma curiosidade. Você dormiu? Não, você diz? Não, né? Não, coitado. É, imagina. Ele tá varado ali. Tá só o corpo ali. Sete dias. É, faz parte, é assim. Tá em modo avião. Tá em modo avião hoje. É, é assim, é embaçado, viu? Olha, eu lembro quando o Vicente nasceu, foi os primeiros dias ali. Punk. É, bom. Obrigado aos parceiros, né, André? Nosso parceiro, exatamente. Nossos super parceiros. A Bioleve, que nos patrocinam aqui. Segue com a gente em 2024. Exatamente. Nos envia aqui essas águas maravilhosas. Maravilhosas. Toma água, viu? E eu tenho testemunho pra dar. Realmente, quando a gente toma outra água, assim, é diferente. Parece que é mais pesada. A Bioleve faz uso ao nome. É mais leve mesmo. A água é boa mesmo. Os caras são bons, viu? E a água tem que tomar. Nesse calorão que tá fazendo no Brasil, toma água, toma bastante água, fica hidratado pra você não cair duro e estatelado na rua aí, viu? Pelo amor dos três. Certo? É, também temos a In Time Solutions. In Time Solutions. Nosso querido Rubens e o Cardos Eduardo, Cadu e o Grupo Tecnoportas. Tecnoportas. E vem mais. Você quer anunciar aqui com a gente? Quer que a sua logo fique aparecendo aqui durante todo o episódio? Quer que a gente também fale sobre a sua marca, sobre o seu produto? Também. É só mandar um direct aí pra gente. WhatsApp, aí vai. Fala com a galera aqui que todo mundo vai ter o prazer de te atender. Samuel, apresente o nosso querido convidado aí. Hoje o nosso convidado, tô feliz de receber ele, viu? Porque é um convidado muito especial. Convidado também que já conhece a marca do programa Mundo Empresarial. E quero falar pra você que é apaixonado por empreendedorismo, né? Pra você que é tão ousado quanto esse nosso convidado de hoje, que é a personificação do empreendedorismo, viu gente? Inovador, líder, inspirador. É isso. Ele é a mente por trás da H7 Consultoria, tá? Uma empresa que revolucionou a gestão de postos de combustíveis no Brasil e agora expande suas fronteiras até na Argentina, tá? Com uma trajetória que é marcada por desafios, como toda empresa, inovações e um prêmio de honra ao mérito pela Câmara Municipal de sua cidade natal, que é Jacareí, tá? Então nós vamos receber hoje, a gente tem a honra de receber Rafael Isaac Moraes Freire, empresário, palestrante, mentor e uma verdadeira fonte de conhecimento. Rafael Isaac, seja bem-vindo ao podcast Mundo Empresarial. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado a presença. A honra, eu acho, é toda minha, na verdade, estar aqui com vocês e eu acho que hoje vai ser um dia muito bacana, que a gente vai conseguir compartilhar um pouquinho da história e ir um pouco profundo na parte de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que no começo de 2024, o que o pessoal precisa é aprender, às vezes, um caminho bacana para chegar num destino interessante ainda esse ano. É verdade. E você como palestrante, como estudioso desse assunto, né? Só para frisar, ele tem 27 formações, gente, acadêmicas. E ele vai explicar sobre cada uma delas já já para a gente. Mas você acha, uma opinião pessoal sua, que na pandemia, onde foi um momento muito delicado, de muitas perdas e tudo mais, você acha que as pessoas aprenderam com isso, voltaram melhores ou piores dessa fase pandêmica? Eu acredito que as pessoas voltaram melhores, sem dúvida. Acho que o ser humano ficou mais reflexivo. Eu acredito que a mente agora das pessoas está circundando não só a parte material das coisas, mas também a parte pessoal, o desenvolvimento da família, o cuidado da família. Eu vejo que, tanto na minha vida, impactou muito essa parte de família, de futuro, de entender de fato para onde eu estava gastando energia no dia a dia. E eu acho que isso também chegou em qualquer tipo de pessoa que passou por esse momento difícil, né? É. Não tem como viver tudo aquilo que aconteceu e sair igual, né? Não, é um negócio que às vezes eu paro para pensar assim, você lembra, agora que as coisas já voltaram ao normal, assim, né? Nossa, eu paro para lembrar daquilo e você fala, cara, como pode, cara? A gente passou por um negócio muito triste, mas histórico, né? Uma coisa assim... Exatamente. Um marco na humanidade. Os pais não passaram por isso, né? Pois é, exatamente. Foi algo único, né? Ver tudo fechado foi desesperador para mim. Total. Como empresário, ter que demitir pessoas, ver... E, na verdade, eu acredito que como um empresário que ama pessoas, que sou, é difícil às vezes demitir alguém que você gosta, né? É, muito. Às vezes as pessoas colocam até mesmo o empresário como uma pessoa que visa somente lucro, mas eu acho que no Brasil tem muita gente boa, que ama o que faz e que gosta daquilo que desenvolve, né? Que desenvolve não somente pela parte do recurso, também pelo recurso, óbvio, mas também pela parte do que pode entregar para as outras pessoas. Sim, com certeza. E aquele ponto da pandemia mostrou que o quanto a gente é vulnerável às coisas que acontecem, né? A gente acredita que tem um domínio. Não. A gente acredita que tem um controle. A gente está no controle das coisas, mas não. Eu até então, como o André Penso falou assim, era inimaginável a gente passar por algo assim, sei lá, igual a essa parte climática que está muito atingida, né? Esse calor fenomenal, ok, porque a maneira como o ser humano trata tudo isso, né? Sim. Mas passar por uma pandemia, algo voltado à doença, mortes, essas coisas, acho que ninguém, né? Não. Sequer pensava nisso, né? Envolveu política, envolveu comportamento, opinião. Obviamente que teve muita gente que foi prejudicada porque fechou o comércio, não podia abrir. Ninguém sabia. Eu não costumo condenar muito o governo que falou para fechar. Mas não sabia o que fazer. Não tinha lugar no hospital, né? Eu tenho uma grande amiga que trabalhou no hospital de campanha como assistente social. Então ela era a pessoa que ia falar... A Jaque. Ela era a pessoa que ia lá comunicar a família. Era o interlocutor. Difícil, cara. E era assim... Nossa, que horrível. Quem acha que não aconteceu, que não era do jeito que estava sendo colocado na TV... Ah, estão aumentando. Aconteceu sim. Até parece, né? Era assim. É muito real. Ela chegava às vezes no final do dia, assim, ah, gente, ó, cinco pessoas acabaram de morrer, assim, em coisa de dez minutos. E vários setores. Imagine para ela, psicologicamente, como foi. Agora, como a gente grava com empresas, assim, somente... A gente grava com artista. É, mas eu digo, ou programa, assim, mas é com empresários. Daí, vários foram setores, assim, que se deram muito bem com essa fase. Outros se reinventaram. Poxa, eu faço tal produto, então eu vou passar a fazer máscara agora aqui. Eu trabalho com tecido, ok. Eu lembro que eu fui numa empresa de lingerie, essas coisas assim. E daí, ele refez toda a rota e começou a fabricar a máscara. Então, teve quem se deu bem e teve aquele que realmente foi muito prejudicado. Infelizmente, em maioria foi prejudicado, né? Infelizmente, teve isso. Eu acho que a gente não está acostumado a lidar com a incerteza. É. A incerteza, ela é difícil para qualquer tipo de pessoa. Aham. Quando se fala de uma incerteza pessoal, a gente aprende a lidar. Mas quando essa incerteza, ela entra num campo político, ou seja, você depende da decisão de outra pessoa, aí você tira o pé totalmente. Isso é verdade. Você fica vulnerável, fica com medo. É. Não consegue compreender como é que vai ser o futuro das coisas. Tem, é. A gente teve, é engraçado, a gente teve extremos. Pessoas que guardaram dinheiro na pandemia e pessoas que compraram Porsche, Ferrari. Que acharam que... Realizaram um sonho porque não sabiam se é amanhã. Exatamente. Então, a gente viveu um... Os extremos da mente humana. É, faz meio 8,80. Não, foi. Para mim, graças a Deus, financeiramente, a empresa... É lógico que a gente teve que reduzir muita coisa. Tiveram pessoas que optaram em sair. A gente entrou naquele programa do governo de pagar uma parte do salário. Ficou vários dias, a gente ficou afastado. Mas a gente se virou, né? Iamos gravar, exatamente. A gente se virou, a gente conseguiu passar. Ia gravar de maneira protegida, mágica e tudo, mas... Psicologicamente, arrasou comigo. A pandemia psicologicamente arrasou comigo. Acabou. Minha depressão foi lá para níveis extremos. Você beber muito. E você vê, então, assim, às vezes, a pessoa... No negócio dela, até que estava bem, mas a cabeça ficou. Porque ficar presa em casa, tudo aquilo. Aquela ansiedade de saber o que vai acontecer. Tem vacina, não tem vacina. Foi... Para você, o que te atingiu essa... Eu acredito que... E, sinceramente, isso vai ajudar bastante pessoas. Eu vivia, antes da pandemia, no giro. Eu era uma maquiagem. Acho que isso é muito importante. Eu tinha duas BMW, tinha carro conversível, tinha apartamentos, tinha lojas, enfim. Mas quando acabou o giro, porque fechou o comércio, acabou o giro, acabou a minha vida. Porque eu comecei a ter que desfazer patrimônio para poder honrar compromisso. Até chegando a ter... Entrei em dívida mesmo alta. Então, assim... Eu acho que o mais interessante do aprendizado que eu tive em 2020, que foi um momento de ruptura financeira para mim, foi compreender que, às vezes, a gente precisa, de fato, entender quem somos. E não o que temos. Às vezes, a pessoa, ela procura ser empreendedora, ela procura ser alguém na vida para demonstrar o que é. Eu acho que quando você é, porque você conseguiu consolidar, não a parte externa, mas você conseguiu consolidar a interna, e que foi o que aconteceu comigo na pandemia, eu vivia de uma aparência... Se eu não chegasse de BMW no meu cliente, na casa de um amigo, eu não era o Rafael Isaac. Você não se sentia bem. Eu me sentia frágil, fraco. Então, eu tinha cinco carros. Quando eu chegava num carro que, às vezes, era usado por um diretor meu, por alguém da empresa, e aquele carro, que era um carro bom, eu me sentia mal. Mas será que isso tem a ver com autoestima? Sem dúvida. Porque é aquela pessoa que ela tem que se garantir se ela está com um carro de marca, ou com uma roupa de marca. É uma debilidade emocional. Ela é causada por várias... Eu, como mestre em PNL, como mestre em coaching. Então, assim, a gente fez um estudo muito profundo. Eu sou analista comportamental profissional. Então, dentro dessa parte, a gente consegue compreender que, às vezes, as nuances que a gente acredita, elas não são verdadeiras. Às vezes, a gente acredita em coisas que não são reais. Elas são fugas mentais para as nossas debilidades emocionais. Então, assim, eu acho que, indiferente da situação que a pessoa está hoje, se ela está construindo ou se ela já está navegando em boas águas, sabe? Ela precisa saber quem ela é. Com certeza. E que, indiferente do momento que você estiver aí, eu tenho certeza que é só um momento. É. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim. Ele é um momento. É verdade. Vai passar. Vai passar. Exatamente. Porque, antigamente, as pessoas, quando conquistavam alguma coisa, quando não se existia a rede social para essa exposição toda, era entre amigos, parentes, família, que você compartilhava. Olha, eu comprei um carro. Olha, eu agora abri uma empresa. Olha, eu conquistei isso ou aquilo. Hoje, parece que se tem a necessidade da ostentação, né? E, muitas vezes, tem pessoas que até mostram nas redes sociais aquilo que, na verdade, nem existe. A maioria. Exatamente. A maioria, eu acho que é assim. E eu acredito que tem um código, viu? Tem um código. Tem duas vidas. Que você descobre se você ficou dependente emocional da matéria ou não. Tem um código. É quando aquilo que você tem, você não consegue dar um passo atrás sem ele. Vou te explicar. Por exemplo, eu tenho uma BMW. Se eu estiver sem a BMW, eu continuo sendo o que eu sou? Agora, se eu não estiver com ela e eu continuar sendo igual, está tudo bem. Agora, se aquilo ali causar em você uma dependência de ter e de nunca conseguir voltar atrás, sabe? Tem pessoas que, se não tiver com um iPhone, ela não é quem ela é. Ela se sente mal por ter outra coisa inferior. Isso é um problema. É um problema. Isso é um problema. Então, eu acho que, indiferente do que você tem, porque também é um momento, é só entender se aquilo ali está te dominando ou não. É. Porque eu acho que a maior dificuldade é quando aquilo domina a gente, né? É, exatamente. É verdade. É um controle, né? Porque todo mundo gosta, obviamente, de um bom telefone, um bom carro, né? De uma boa casa. Mas, eu entendi o que você quis dizer. Isso não pode ser maior do que tudo que a saúde merece um pouco, né? Eu acho que já tem, já... Lógico, a gente é capitalista, tudo. A gente vive nesse mundo e a gente joga esse jogo. Sim. Mas, tem casos que eu vejo que parece que perdeu totalmente o sentido, assim. Sim. A pessoa compra coisas muito mais caras, para tênis, por exemplo. Estava vendo, tem tênis aí de 30 mil reais, um tênis. Sabe? Você fala, pô, qual a necessidade de ter um tênis de 30 mil reais? Você compraria algo assim, se ficasse assim, muito, muito, ganhasse uma grana muito grande? Você investiria, assim, em algo muito fenomenal? Por exemplo, como o André falou agora, um tênis de 30 mil reais, que eu acho um absurdo. Jamais eu compraria, nem que eu tivesse muita grana. Não sei se eu compraria. Não sei. Eu acho... Eu também gosto de dinheiro e gosto do que é material. Mas, eu só tomo cuidado para isso não ultrapassar a fronteira do equilíbrio emocional dentro, sabe? Eu acho que eu fico ali entre essa trincheira. E eu sempre faço uma pergunta. O que eu quero, eu preciso ou eu estou comprando isso por causa de outra coisa? Eu penso isso também. Ou porque eu quero me aparecer, ou porque eu quero mostrar para alguém, ou porque eu preciso me sentir mais forte. Ou, de fato, eu quero, eu gosto. É um gosto meu. É um gosto pessoal. Sim. Eu quero ter esse cara. Você avaliar isso, né? Eu gosto disso. Eu sempre penso que eu posso pagar aquilo três vezes. Primeira vez. Ó, a primeira coisa. Ó, eu vou comprar isso aqui. Eu preciso? Não. Mas eu posso pagar ela três vezes? Ah, então, tudo bem. Então, eu quero. Eu posso pagar ela três vezes. Muito bom. Não vou ficar... Não vou ficar... Não é uma coisa que vai me arrebentar, né? Não é uma coisa que eu estou comprando para mostrar para ninguém. Então, isso é uma coisa que eu tenho como lei, assim. Então, carro. Vou trocar de carro. Não preciso trocar de carro, né? O carro que eu quero vai custar bem mais caro e tudo mais. Então, aí acaba que eu tenho essa coisa. Mas todo mundo acho que teve um momento. Eu tive um momento de querer ter tudo. Moleque, digamos que eu nunca fui de família... Minha família nunca foi pobre, mas também nunca foi rica, né? Sempre foi uma classe média ali. E meu pai era aquele cara sempre grudado no dinheiro. Não pode usar, não pode gastar. Meu pai, eu lembro de uma vez, ele abriu o cesto do lixo do banheiro para ver se a gente estava desperdiçando papel higiênico, cara. Ele chegou a brigar com a gente. Não precisava disso. Mas é um cara que ficou tão... Apegado ao dinheiro. E aí, quando você começa a ter um pouquinho mais, você começa a querer ter tudo. Agora eu vou ter o tênis que eu queria. Agora eu vou ter não sei o quê, não sei o que lá. Só que eu cheguei num ponto que eu falei... Ah, já... Essas coisas já não me... Entrou o equilíbrio. É, cheguei num ponto assim e falei... Ah, tá bom, assim. Eu não tinha nada muito caro que eu queria. Então, cheguei num ponto assim. E eu acho que isso é uma grande dificuldade das pessoas, né? Saber o ponto de parar, né? O ponto. Ultrapassar, né? Os limites. Exatamente. Eu acho que entender esse jogo, né? Eu não posso cruzar essa linha porque ela é perigosa. Verdade. É difícil. Mas quando a pessoa consegue compreender isso, ela domina o jogo. É o equilíbrio, porque ela pode fazer aquilo que ela quiser com o dinheiro dela, mas obviamente que com prudência, com sabedoria. Mesma coisa, é a imagem, a autoimagem. A gente estava falando do Botox brincando, né? A gente tem a mesma idade e tal. Mas tem muita gente que ela quer... Não é só o Botox. Ela quer ser o filtro do Instagram, né? É. É isso? Muito bom. Muito bom. Acontece muito isso, né? Isso é um... É. Eu acho... É assim... Em muitos casos, né? Às vezes a pessoa está com uma condição ali de buraquinho emocional ali, né? É. E aí ela não consegue ter, às vezes, uma dinâmica de autoaceitação, né? Não é 100%. Óbvio que não, né? Mas eu acho que tudo são ciclos. Eu acredito em ciclos. Sim. Então você tem um ciclo que você é um menino. Depois você tem um ciclo que você é um adolescente. Os seus gostos vão mudando. É. A tua vontade. Depois você vira um rapaz, um, né? Até você chegar numa certa idade que aquilo ali faz parte da tua evolução também. Ah, né? A marca, a expressão da vivência. Né? É que as pessoas compreendam, às vezes, a expressão como algo negativo. Mas eu acho que é tão bonito. É. É bonito quando a pessoa consegue ser tão forte ao ponto de aceitar quem ela é. Seja fora, seja dentro, né? Sim. E é óbvio. Se ela tem condição de... Eu fiz um implante, eu te falei. Você falou que... Ah, mas é... Aquela coisa... Né? Se a pessoa quer colocar ali algo que te incomodava, você fez. Sim. Ah, ruguinha aqui. Beleza. Mas tem gente que está ficando todo mundo com a mesma cara, tá? A chamada desarmonização facial. É o contrário, né? Isso. Em vez de harmonização. Eu sou a favor da pessoa se cuidar. É igual uma roupa, cara. Você gosta... Eu gosto de me vestir sempre de camiseta preta, calça simples, né? Eu não gosto muito de... Mas tem gente que gosta de... Você está com uma camisa bonita da Apollo. Você gosta de uma camisa... Você pode ter e tudo mais. É a mesma coisa. O cara... Pô, você estava ficando com o cabelinho. Você foi lá, pô, eu quero fazer. Eu tinha muito pelo aqui. Me incomodava. Eu fui lá e tirei. Exatamente. Eu falava pra caramba com o espelho, porque esquentava. Aquele negócio. Ficava salvo. Mas nada em exagero, né? É. Eu falo direito. Você não ficou com a autoestima assim... Nossa. Você se olha no espelho com muito mais prazer. Eu não gostava de tirar camiseta. Eu estou com mais cabelo quando eu tinha 21 anos. Pois é. Então, funciona. Dá um abraço lá pro pessoal. Não. Eles deram desconto? Senão a gente não dá abraço pra você, não. Vai dar pros próximos que... Ó, isso aí. Que traem contato lá, André. Lá, lá, também. É você que está falando o que quer fazer, não sou eu. Não, se eu precisar, eu faço. É porque o povo fica me chamando em caramba. É na Vinci, né? É na Vinci. Eu falei do... Linha Alphaville. Muito legal. Que tem ali na... Ô, Rafael. Uma coisa falando desse assunto. Você que é um mentor, né? De empresa. O quanto a vaidade, ela atrapalha um empresário? Então, já que a gente está falando com tantos empresários aqui. Excelente pergunta. Eu acho que atrapalha muito. É, né? Imagina que você tem... Na empresa, você tem... É como se fosse um iceberg. Ele... A ponta é o que aparece para as pessoas. Mas ela tem uma profundidade muito grande ali dentro. Que não mostra. Sim. Que é todo o back office ali, né? Que é a parte de administração. É a parte de finanças. É a parte de inteligência de negócio. Sim. É a parte de equipamentos. É a parte de insumos. Toda essa parte que está aí embaixo, que ninguém vê, ela é dominada pela mente de alguém. E que se essa mente, ela for iluminada por um desejo, né? Assim, muito pessoal, né? É... Todo esse cubo vai sofrer. É, com certeza. Então, hoje, eu vejo que aquele empresário que ele... Ele é um empresário que não tem uma mentalidade firme no propósito da identidade daquilo que ele criou. Ele é muito vaidoso. Ele não consegue trabalhar a profundidade. Ele trabalha muito a curva rasa. Que é a curva que aparece. E por isso que a gente vê, hoje, no Brasil, muitas empresas entrando em recuperação judicial, em ordem de falência, porque são pessoas que não se aprofundaram no conhecimento amplo do negócio. Quantos são os empresários que eu conheço que detêm a experiência de anos, mas não detêm a humildade para entender que o mundo mudou? É isso. É verdade. Ele é tão vaidoso ao ponto de não conseguir compreender que existem hoje N ferramentas que podem ajudá-lo. A projetar um comércio, um negócio melhor. E a gente encontra muito isso nas gravações, quando a gente vai. E empresas que são de família, assim, tradicionais e tal. E empresas com mais de 50 anos. E que o dono tem a mente mais antiga. Ele não quer apostar, por exemplo, no marketing. Ele não acredita nessas ferramentas novas tecnológicas. E daí, às vezes, o neto, a pessoa, o filho, alguém que está ali na frente, que é um pouco mais jovem, ele quebra esse protocolo. Que ele julga por não conhecer. Ele acha que, por exemplo, um cara que já é bem sucedido. Um empresário que já é bem sucedido há muito tempo, etc, etc. Ele não conhece certas novas tecnologias ou certas novas formas de se trabalhar. A empresa dele, ele já julga que é ruim. Já acha, não, isso não é bom, isso aí não presta. Inteligência artificial, por exemplo. Tem muita gente que fala mal. Eu acho ótimo. E as pessoas não contam que a gente está aí usando inteligência artificial faz muito tempo. O Google é o quê, por acaso? É alguém que fica do outro lado recebendo sua pergunta e procurando para você? É uma inteligência artificial há muito tempo. Só que agora está em alta. Aí tem muita gente que diz, nossa, inteligência artificial, isso aqui, isso é perigoso, não confio nisso aí, cara. Então, eu acho que também tem essa questão dessa vaidade de muitos empresários que, às vezes, acabam até quebrando, né? Porque, você vê, a Kodak é o maior exemplo, né? Porque não quer se humilhar, de certa forma, se render ao novo. Tem que aprender, exatamente. Ou, às vezes, passar o bastão, né, cara? Chegar um momento e passar o bastão. Agora, não sou eu mais. E o interessante é não ser moroso na transição, né? Isso, porque senão o tempo passa, fica para trás, né? Exatamente, você perde o objeto ali de mudança, né? Sim. Eu acho que um podcast desse aqui mesmo ajuda muito. Muito, muito. É gratuito, todo mundo tem acesso. E vai ajudar a pessoa, às vezes, a tomar uma série de decisões que ela não conseguiria ter o farejo no dia a dia. Mas eu quero muito saber o que você, enquanto palestrante, leva nas suas palestras. Mas, antes disso, eu vou deixar essa pergunta para depois, porque a gente quer saber um pouco sobre a sua trajetória empresarial quando ela começa. Como começou? Como você chegou nesse, todos esses conhecimentos? Sei que começou cedo, viu, André? Parece que, aos 13 anos, começa a tua saga empresarial. O que você está fazendo aos 13 anos, Samuel? 13, eu ainda estava brincando, mas com 14, eu já fui trabalhar. Ah, tá vendo? Nossa, que rápido. É, foi rápido. Tá vendo só? Office Boy, lá no Auditec, escritório de contabilidade, lá. Aí, tá vendo? Seu Dimas Figueiredo. E você, o que estava fazendo aos 13? Eu estava começando a tocar guitarra. Legal. Tô 13 anos, eu estava começando a tocar, eu sou músico também, né? Eu tive banda também. Olha. Teve banda? Ah, André, tem uma banda. É, tem uma banda, acho que tá aquele infeliz ali. Todo mundo arriscou, né? Todo mundo deu muito certo. Todo mundo deu muito certo, né? Mas, é, e eu estava, eu lembro que com 13 anos, eu lembro que com 13 anos eu comecei a meio que me descobrir, assim, o jeito que eu queria, o que eu queria ser. Então, eu lembro que eu comecei a tocar guitarra, já comeu, meus irmãos foram para a área de tecnologia da informação, não sei o quê. Eu já fui para a música, já completamente diferente de eles. Com 14 eu não pude descobrir nada, que a minha mãe simplesmente me inscreveu no patrulheiro, sabe? Aquela guarda do mirim. E daí ela falou assim, pronto, se inscrevi lá. Falei, mãe, eu lembro que eu fui chorando, eu quero ser criança, eu quero brincar, sabe? Aquela coisa e fui, hoje eu sou muito grato a ela, até sou viciado muito, até demais em trabalho, até exagerado. Mas, conta, quando começa a sua trajetória? É, comecei aos 13, né? E foi muito legal, porque foi uma, com 12 para 13 eu já vendia as coisas na rua. Ah, é? É, fazia... Por vontade própria. Por vontade própria, é lógico, por necessidade, eu não tive estrutura familiar paterna, então, não tenho nenhum nome do meu pai no meu RG. Ah, é? Isso. É importante saberem, porque, às vezes a pessoa que está ali do outro lado, ela também tem uma dificuldade, às vezes, né, de familiar, ela, às vezes, sofreu uma rejeição, assim como eu sofri, em nível paterno. Só que, o interessante é que, por conta das dificuldades, eu comecei a vender, fazia brigadeiro, eu colocava uma uvinha no meio ali, para dar uma potencializada no produto, né? É, é, é. Muito bom. Aumentar o tamanho, vendia. E, com 13 anos, eu fui trabalhar em posto. Eu era o palhaço do posto. Entregava a balinha ali para o caminhoneiro. Literalmente? É, literalmente. Mas não se vestia, né? Vestido de palhaço. Igual ali, patati, patatá? Igual patati, patatá. Não, não era tão sofisticado assim, né? Era um palhaço mesmo. Mas os primeiros... A infraestrutura não era tão boa, né? Não, eu acho que ele era, né? Os primeiros, que o Rinaldo mostrou aqui para a gente, os primeiros, patatá, era meio fogo assim. No começo, tudo é meio torto, né? É, depois vai se ajustando. É. Então, você, que legal. Mas, você que teve essa ideia, ou te falaram, olha, contratar você como palhaço aqui no posto, como foi isso? Na verdade, eu acho que trazia uma alegria bacana e eu já vinha de um trabalho meio que, vamos dizer assim, cristão, que às vezes eu brincava com as crianças e tal. E a gente pensou em levar isso, né? Para essa empresa e o cara colheu e a gente começou a... E o engraçado era, era um estímulo simples, né? Poxa, um palhaço ali no posto, mas aumentava o volume de vendas. Ah, porque chama atenção, né? Chama atenção, né? Catir, margançada gosta. Olha que interessante, né? Um estilo. Pensa, um palhaço que não tinha infraestrutura nenhuma. A gente brincava com os caminhoneiros, tudo. Eu nunca vi palhaço em posto. Eles colocam a mulher bonitona lá, tal, com a calça colada, para chamar atenção. A gente está acabando também, né? Isso aí, acho que é, inclusive, muito bom isso aí, eu acabar, né? Esse negócio de usar a mulher como... É, como se fosse um objeto de atraso. É um homem bonito, eu gosto, mas é um negócio que você fica... Meu, é um objeto, né? É um objeto para atrair, né? Mas diminuiu bem, já. Diminuiu bem. Eu acho que o próprio cliente, ele já está meio... É, eu fico, eu me sinto meio, eu sinto meio assim, quando eu vejo, eu falo, pô, né? Tudo bem, ela está ganhando o dinheiro dela, está trabalhando e tudo mais, mas eu acho que tem a forma como as empresas usam, que eu acho, por exemplo, eu gosto muito de corrida. A Fórmula 1 aboliu isso aí. Esse negócio da mulher ficar segurando um guarda-sol para o piloto. Eles vão lá e montam uma barraquinha para o piloto. Não se fosse uma escrava. Agora, na MotoGP, tem. A mulher fica lá. O cara está aqui no celular e uma mulher segurando aqui, assim, tudo mais. Fala, pô, beleza, ela está ganhando uma grana, está ganhando uma exposição. Mas era para totalmente ser o contrário, né? O homem ser solícito ou a mulher, né? Mas é, que bom que está acabando mesmo, dessa maneira. Eu prefiro, assim, no caso de atrair a família, porque daí não é só o homem, né? É o palhaço, no caso, né? Agora tem várias formas. Vocês já viram já os robozinhos? Sim, sim. Tem um robozinho, às vezes coloca um super-herói. É, é, é. Hoje mesmo, a minha equipe está em campo, na cidade de Cotia, e lá está o Hulk junto, o super-homem e o Mulher Maravilha. Olha, a sua equipe, eles trabalham. Nós prestamos consultoria para uma empresa chamada Brida. Ela é, hoje, a fornecedora Petrobras nos DDDs 11, 12 e 13. Ah, legal. A única distribuidora Petrobras. Então, nós fomentamos a ação de sell-out no ponto de venda. Ah, região São Paulo, Litoral Sul e Vale do Paraíba, ali. Acho que... Ali é região do Vale do Paraíba. É, Vale do Paraíba, 12 e 13. Vale do Paraíba, exatamente. Legal. Vai até lá no final, acho que... Nós gravamos até o final lá, Cruzeiro, Resende. Próximo a Resende. Caramba. Massa, cara. Que legal. Depois a gente vai saber até mais sobre H7, né? Que é o seu negócio. Exatamente. Mas continuando sobre sua saga. Sua trajetória. Palhaço ali. Daí, o que mais? Que oportunidades foram dadas ao menino Rafael? Aí comecei a cobrir folga, comecei a trabalhar como lavador, enfim. Até que aos 16 para 17 eu consegui um trabalho no mercado para repor ali os... Enfim, os produtos do mercadinho, né? Mas você ficou um bom tempo. Dois dias, mas não registrado, né? Fazendo aquele bico, né? Sim. Mas no mercado foi interessante que eu fiquei dois dias repondo o produto. O cara viu um diferencial e me colocou para ficar no caixa. Eu fiquei no caixa, eu acho que uma semana, ele já me mandou para uma padaria que ele tinha. E eu assumi a gerência desses três aos 18 anos de idade. Caramba. Exatamente. Era um mercado, um açougue e uma padaria. Caramba, super bom. Então eu comecei a tomar decisões, eu me lembro que na padaria, é uma padaria de São José dos Campos, na época, faz um bom tempo já, né? Eu estou com 39, então fazem 21 anos, né? Essa padaria, ela era até as 10 horas da noite. Aos 18 anos eu decidi abrir 24 horas. E o dono acolheu, cara. E foi um sucesso. E ele te dá essa oportunidade? Ele me dava mais a oportunidade de gerenciar três negócios dele. Por quê? Sem grau de parentesco, sem nada. Ele era absolutamente um empresário. Ele viu honestidade, ele viu dedicação e ele viu inteligência. Eu acredito que a inteligência, ela tem duas verticais. A primeira é a inteligência atitudinal. Que é aquela que você promove sem experiência. Mas ela faz parte de um clã de estudos e também de atitudes que você toma, né? Sim. E a outra é aquela que você adquire já dentro do conhecimento, habilidade e atitude. Que já é o chá, né? O conceito ali da competência mesmo, né? Que daí às vezes você tem que fazer um curso, você tem que se aprimorar, assistir mais vídeos. Eu não tinha o conhecimento, habilidade e atitude, mas eu tinha atitude versus captação de informação. Então eu tomava bastante atitude, eu não era uma pessoa lenta, que esperava as coisas. Eu sugeria muitas coisas, eu indagava muitas coisas. E aí ele me deu essa oportunidade que foi muito importante para o desenvolvimento pessoal e profissional da minha vida. Você é aquele cara que não é morno, né? No negócio assim. É quente ou é frio, né? E você era o cara quente ali que buscava saber informações, interessado, né? Exatamente. Bacana. Isso quer dizer que a pessoa não precisa ter uma faculdade para se desenvolver. É, porque até ali você não tinha nenhum estudo também. A não ser colegial, alguma coisa. Nem isso, pessoal. Eu fui terminar o meu estudo com 19 anos no supletivo. Porque por conta de uma dificuldade familiar, eu tive que parar de estudar. Você vê, como é o caso de muita gente, né? Exatamente. Às vezes a gente trabalha cedo e tal. E daí que bom que você pôde fazer o supletivo, concluir e tudo mais. Mas depois disso também você resolveu estudar para a vida, né? Não parei mais, exatamente. Estou fazendo mais uma agora, viu? É. E fala um pouco sobre suas formações. São 27 mesmo? Olha, é muita formação. Eu tenho, enfim, dentro das conexões de programação neurolinguística... Tem várias, né? É, você tem várias hastes, desde o Pratchoner até o Master ali, né? Então, nela eu tenho várias. Eu tenho várias também na parte de processo de coaching, na parte de análise comportamental, na parte de estudos sobre mapas e inteligência de negócio. Eu tenho a parte de tecnologia da informação, que também é uma das formações. Enfim, são tantas que às vezes até... E agora, qual que você está fazendo o que você disse? Estou fazendo teologia. Estou no terceiro semestre agora de teologia. Teologia, que legal. Legal. Por que teologia? Eu também sou pastor. Ah! Mil e uma, hein? É. Essa não estava... Essa não estava aqui no esqueleto. É mesmo, não mesmo. Que legal. Mas você é... Você é em alguma igreja, ou aquele pastor itinerante? Na verdade, é uma igreja muito pequena, em Praia Grande. É um ministério. Chama-se Jeová Rafa. Jeová Rafa. Exato. O Deus que cura. Isso. Engraçado, né? Meu nome é Rafael. É verdade. É bem pequenininha, uma igreja para cento e poucas pessoas só. É a capacidade dela. É única também. E o qual você é o pastor? Eu sou o pastor vice-presidente. Tem o senhor Ivo Nildo, né? Ah, tá. Que é o pastor. Isso. Ele é o pastor-presidente daquele ministério. Legal. Mas isso é, de fato, é uma doação, né? É quando a gente se entrega por algo que a gente acredita. E eu estou tentando estudar um pouco mais a respeito. Até para poder entregar algo que seja, de fato, relevante, né? Porque eu acredito que existem, dentro da parte de religião hoje, existem muitos achismos, né? Eu acho que quando você entra em algo que respeita as pessoas, quando você entra em algo que compreende a leitura de cada ser humano como um indivíduo único, você consegue atingir o que, de fato, eu acredito que é a religião cristã, por exemplo. Que é atingir o coração das pessoas. Sim. É fazer o melhor para as pessoas de uma maneira leve, de uma maneira que ajude ela a encontrar aquilo que se ausentou no caminho, né? E a teologia, ela é a história, né? Ela é a história também. Tem muita gente que, eu já vi advogados, jornalistas, que vai estudar teologia para entender mais das histórias, das passagens bíblicas profundamente. Exatamente. Então, você ainda que leva a palavra, né? Acho que é para ter ainda mais base nas suas pregações. Mas, voltando à questão ali da gerência, né? Que você ficou ali três anos ali gerenciando, de uma vez, três negócios. O que você aprendeu ali? Porque um já dá trabalho, imagine três negócios, né? É. Então, ali eu comecei a compreender que a priori de qualquer negócio são as pessoas. Engraçado. Com 18 anos de idade, eu comecei a entender isso. Eu entendi que o varejo, ele tem conexões sobre a mentalidade dele. É indiferente do segmento de atuação. E eu comecei a compreender que a máquina que move não é só a máquina do gestor, é a máquina da mente do funcionário, dentro do entendimento do perfil do varejo que ele atua. Então, por exemplo, eu atuava numa padaria e eu saía da padaria para o açougue. O cara que estava lá no açougue, ele não entendia o que ele estava fazendo dentro do açougue. O cara que estava na padaria, não tinha um onboarding, não tinha uma integração de função, não tinha nada. O cara era jogado dentro de um setor e dentro daquele setor... Você que foi identificando isso? Fui identificando. E implantando coisas para corrigir isso. Fui modificando o cenário, acolhendo, conversando, valorizando a inteligência do funcionário, a experiência dele. Eu me lembro que às vezes o dono, por conta da correria, ele passava correndo, ele não conseguia dar atenção. Eu escutava o funcionário, anotava, triangulava isso versus a parte de perfil de consumo do cliente, para ver se o cliente queria de fato o que o funcionário estava propondo. E dentro dessa triangulação, a gente foi melhorando ali o estabelecimento, abrimos 24 horas, etc. Até que eu fui para uma outra jornada. Aí foi para a parte de... Migrei totalmente. Eu fui para a parte de desenvolvimento de sistemas dentro da área de rastreamento de carro via satélite. Chamava-se... A empresa chamava-se Auto Control System. Não sei nem se é aberta ainda. Isso aí teve uma época que teve um boom, né? Isso. Foi bem nessa migração... Aí você sai para esse negócio. Aí eu saio para esse negócio, entrei como monitor de rastreamento e meses depois virei supervisor de rastreamento. Olha, olha. Dezoito para dezenove. Mas você foi convidado para ir para esse local? Isso. Fui convidado. Aí dentro dessa empresa, a gente também... Eu aprendi muito sobre valorização da inteligência. Eu acho que é legal o quanto às vezes as pessoas que estão próximas a nós, o quanto elas são importantes no processo de construção racional nossa. O quanto é importante a gente encontrar amigos que façam sentido a nossa potencialização pessoal e profissional. E ali, da maneira dele... Eu tive alguns amigos, né? Eu vou jogar no plural essa frase. Na maneira deles. Porque foram vários. Não foram só um, não. Esses amigos me ajudaram ali a construir uma identidade de que existia valor em ser inteligente. Existia valor em construir um futuro através de posições que eram diferentes às comuns. Isso. É uma dificuldade hoje em dia, né? Pensar diferente, né? Mas eu achei você... Com 18 anos, você tem tido uma percepção, né? De ouvir o próximo... Porque quantos talentos tem dentro de uma empresa? E às vezes o cara está ali cortando frios. E aquilo tudo está no automático. Mas às vezes você conversando, filtrando, entendendo mais. Você pode descobrir que o cara tem habilidade para outras funções, para outras coisas. Eu achei isso muito bacana em você. De tão cedo ter tido essa percepção, né? Sim. E eu sei que com 19 anos, né? Parece que o posto de combustível volta para a tua vida, né? Exatamente. Eu saí dessa empresa de rastreamento e automaticamente entrei no posto. A convite também. O salário era melhor como frentista na época do que como supervisor de rastreamento. Por isso que você... O salário do frentista é um bom salário. Hoje a maioria dos frentistas ganha em média 4 mil reais hoje. Hoje se você for colocar na condição comum do salário do comércio, é um salário bem acima ali, né? Então tem o piso que é 2.160, até aí tem diversos benefícios ali que potencializam o final. E eu saí, fui para essa... Mas eu fui sabendo o que eu queria. Eu morava na época... Eu saí da casa da minha mãe muito cedo. Saí da casa da minha mãe com 16 para 17 anos de idade. Você tem irmãos? Tenho. Tenho três irmãos por parte de mãe e um por parte de pai. Ah, tá. Embora eu não tenha tido contato com o meu pai, ela está lá, minha irmã, e é uma graça a menina. Ah, que bacana. Isso. Ela também não teve contato? Ela teve. Ela teve. Ela foi criada por ele. Entendi. Ele já é falecido, né? Ah, sim. Mas ela é uma menina muito especial. Que legal. Está estudando agora. Ah, que massa. Legal. Bom, né? Esforçado. E os irmãos também por parte de mãe. E seus irmãos ficaram? Já eram mais velhos? Como foi essa... É, os irmãos... Eu cuidei de alguns deles, né? Minha mãe ali na dificuldade do dia a dia. Eu acabei, às vezes, ajudando ali no cuidado. E quando eu fiz 18 anos, por conta de... Acredito que eu tinha uma mentalidade muito forte. Uma expressão muito pessoal de acreditar em algumas coisas. Eu acabei saindo de casa e fui. Morei um tempo na casa do meu tio. Depois fui morar num cortiço. Com 18 anos de idade, eu morava num lugar que o recurso era muito pouco. Sabe aqueles quartos para rapazes? Sim. Era um monte de quartos. É uma pensão, mas... É tipo banheiro público, sabe? Comunitário. Era um negócio... É interessante tocar em alguns assuntos. E eu não tenho nenhuma vergonha disso. Porque eu sei onde eu cheguei pós isso. Sim. Claro. Porque, às vezes, tem pessoas que estão vivendo exatamente isso. E acreditam que não tem como sair dali. Tem. A pessoa, às vezes, está agora assistindo ali no celular ali com o Wi-Fi do vizinho, né? É. Pois é. É verdade. Querendo encontrar um caminho para justamente fazer algo diferente na vida. Sim. Mas tem como. Tem como. Isso é possível, né? É possível. Então, você não teve um cuidado e um amor paterno, né? Família de bastante irmãos. Com 16, já sai de casa. Vive esse processo de morar até mesmo dentro de um cortiço. Mas são processos que te fizeram grande hoje, né? Como a gente falou no começo, né? Tudo é só um momento. Exato. Seja bom. É verdade. Mas eu não sofri lá não, viu? Foi uma época boa. Imagina. 18 anos, tudo na fala. É. É. Exatamente. Então, entrei no posto para ser frentista e eu me lembro que eu determinei algo. A porta do posto. É muito engraçado isso. Já entrou com o objetivo, né? Olha que interessante. Eu fui levar o currículo e o posto estava tapumado. Olha isso. Porque estava para inaugurar. Para inaugurar. Sim. Eu entrego o currículo, eu saio, coloco as mãos no tapume e declaro. Eu vou ser gerente desse posto. Uhum. Em seis meses, com 19 anos, eu me tornei gerente do maior posto de gasolina de São José dos Campos. Olha só. Olha que legal. O maior. Ele existe até hoje. É um monstro o posto. É gigantesco. O posto lindo. Profetizou ali. É. Eu acredito que podemos usar o termo profetizar, sim. Mas se eu quiser tirar a mística religiosa e colocar isso como uma determinação. Sim. Ou se eu quiser levar isso para o livro The Secret, né? O The Secret diz que se a gente atrai as coisas, né? É. Enfim. Eu acho que existem N possibilidades sobre aquilo que você quer. Eu posso falar isso biblicamente. Posso falar isso em livros que não são bíblicos. Independente da forma que você acreditou, né? É o cara acreditar. Isso. Eu não tenho religião. Ele não precisa colocar religião, mas ele precisa acreditar. Exato. Eu não exerço nenhuma religião. Eu não tenho religião. Não frequento nenhuma igreja, nem nada. Mas eu respeito. Acredito em Deus, né? Não sou ateu. Mas eu tenho muito disso. Eu falo, eu vou conseguir. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou atrás. Não, isso aqui vai dar certo. Eu fico assim. Eu mentalizo aqui. Parece que assim, quando eu penso que eu vou conseguir, parece que eu... Alguma... Abre uma porta assim ali, eu vou conseguir aquilo ali. Entendeu? Então, até minha esposa fala, você é muito otimista às vezes. Eu falo, mas é o meu jeito. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Sabe? Então, e várias vezes eu já pensei, não, hoje vai dar certo tal coisa. E dar certo, você fala, tá vendo? Se eu tivesse já... Ah, não sei se vai dar certo. E existe uma palavra muito forte que diz assim. Assim como eu pensei, sucederá. E assim como determinei, se efetuará. É. É a palavra bíblica. E quando você vai para... O pensamento, ele é existência. Você vai para René Descartes, ele fala assim, se eu duvido, logo eu penso. E se eu penso, logo eu existo. É. Para que eu venha a existir, eu preciso pensar. E para que eu venha a pensar, eu preciso duvidar. Confrontar o estado atual. Quando eu confronto o estado atual, quando eu confronto aquilo que eu estou vivendo, quando eu entendo que aquilo não é o tamanho da realidade que eu imaginei, eu declaro sobre aquilo ali, aquilo ali gera vida. Né? Aquilo ali... Porque a nossa palavra, ela também é semente. Sim. De vida ou de morte. A gente pode... Isso é tão energético, que... Olha quantas pessoas hoje em dia, elas matam o futuro através da voz, da própria palavra. Ela solta a palavra. Eu não consigo, eu não posso, eu não quero, não dá certo. É. E aquilo ali vai contaminando o solo da história dela. Sim. Total. Ao tempo de outra pessoa, ela está plantando palavras que vão germinar. E literalmente a palavra tem poder mesmo. Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar mesmo. Tem gente que vive, né? Assim, muito só negativando as coisas. E é energético, né? É energético total. Você não consegue chegar perto. É. É. Sim. Muito. Verdade. Você é uma pessoa super positiva, com uma energia maravilhosa. Como é que chega perto de uma pessoa que só está resmungando? É. Não tem como. Você já quer sair de perto logo, né? Você não consegue, não fica gostoso. Eu tenho essa questão de energia. Quando eu vejo que a pessoa é muito negativa, eu até arrepio, cara. Exatamente. Eu arrepio, eu fico assim. Minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe uma vez passou mal visitando Minas. Aí ela foi numa senzala. Num casarão lá tinha uma senzala. Minha mãe desmaiou, cara. Porque ela é muito sensitiva. Então, tanto sofrimento. Ela recebeu a energia do sofrimento. Tanto sofrimento naquele lugar ali. Ela desmaiou, cara. Apagou, assim. Ela, eu estou me sentindo mal. Não deu tempo de sair. Ela caiu. Caramba. E não tinha nada. Foi no médico, não tinha nada. Passou no pronto-socorro. Não tem nada. Ela falou, não, é energia. É aquela coisa pesada. Às vezes a gente passa, né? Num lugar, encontra alguém e a gente sai pesado, né? Sai, sai pesado. Sai pesado. É verdade. É a energia, a carga ali que a pessoa está levando, né? Ô, Rafa, e daí você foi seguindo. E como que foi o caminho para você se tornar um empresário até depois você virar, né? É porque tem um negócio curioso no tempo que ele ficou no posto de combustível. Porque ele quis empreender. Ensaiou empreender dentro do combustível, não foi? Já estava ali e plantando. Eu fiquei dos 19 até próximo dos 29 ali, né? Foi quase 10 anos. E 19, 20. Eu estava na curva de passagem ali já. E eu me lembro que eu também trouxe aquela bagagem... Desculpa. Eu também trouxe aquela bagagem... Da farmácia... Desculpa, da farmácia não. Agora a gente está atuando com farmácia também. Ah, também. Da padaria. Da padaria, do açougue. Aquela inteligência ali eu trouxe para dentro do posto. Comecei a perguntar, a conversar com os frantistas. E a gente começou a desenvolver um método para cuidar daqueles caras porque tinha acontecido um problema. Olha que interessante. Tem uma marginal B na cidade e aquela marginal foi fechada para obras. Quando fechou, a gente perdeu ali mais ou menos 50% do fluxo de carros. E o dono naturalmente falou, conta, manda embora a metade do time. Você me dá um mês para que eu possa tentar solucionar isso de um outro jeito? E aí eu criei uma metodologia triangular que usa desenvolvimento, correção e objetivo. É uma adaptabilidade do Scrum para dentro da revenda. Então, nós fizemos essa adaptabilidade, eu comecei a empregar e a gente cresceu tanto uma metodologia que partiu de uma necessidade por conta da minha proteção com os funcionários que gerou ali na parte final um resultado tão expressivo que aos 24 para os 25 anos de idade eu ganhei como o melhor, eu ganhei não, o posto ganhou, né? E aí todos ali são condecorados como o melhor gestor do estado de São Paulo pela Petrobras. Aos 25, a gente chegou a ser o melhor do Brasil. Aos 26, novamente, foram quatro premiações a nível Brasil. Então, é... Mas foi tudo de ideias que você foi tendo e implantando. Exatamente. Quando acontece esse problema ali da rota que atrapalhou a questão da venda, você pensou no colaborador para ele não ser demitido. Mas a nível de resultados, o que melhorou para o posto? Como eu pensei no colaborador, ele também retribuiu, empregando o melhor e eu dei estratégia de negócios que impactou na devolução de uma alavancagem de vendas, a gente chama de LMF, que é produto, lubrificante, palheta, enfim, tudo que vende no posto, menos combustível. Então, nós segmentamos aquilo ali e, através de uma leitura, produzimos o sell-out, a venda final ao consumidor e foi a mais expressiva do estado de São Paulo e depois chegou a ser a mais expressiva do Brasil. É, você vê posto de gasolina, todo mundo frequenta, mas não pensa quanta coisa envolve, né? Exatamente. E isso, várias vezes eu não reparo, eu reparo assim que os caras não fazem nada, não... A verdade, pessoal, isso é importante. O cara não oferece uma coisa a mais, e às vezes o cara está precisando, quantas vezes você está lá, sua palheta está uma porcaria, aí o cara fala, o que é trocado, isso aqui eu já troco aqui agora, já é uma vendinha ali, né? Então, acho que tem essa dificuldade, né? Perceber a necessidade do outro, trazer valor de honestidade, a necessidade, vendendo verdade. Porque também, eu sei que tem pessoas que estão assistindo que talvez tenham experiências ruins dentro de posto. Sim, é, tem coisa de água e óleo. É. Água, põe água, tacar água. Exatamente, mas ali a gente trabalhou a verdade, assim, um negócio bem... E eu acho que vocês se preocupavam muito com a questão também do atendimento, um sorriso no rosto. Sim, era maravilhoso, né? Pra o cara ter vontade de voltar. É. Foi tão prazeroso que a gente, que nós colocamos o posto até pra, o amor pelo que nós fazíamos era tão grande, que eu fui lá e inscrevi o posto num concurso dos mais bonitos do Brasil. Aham, que legal. E ganhamos em sexto lugar. Mas o mais engraçado é que o dono do posto falou assim, quem pediu pra você inscrever, gente? Porque nem ele sabia. E eu falei, agora o senhor vai lá e recebe só o prêmio. Tinha um valor lá e o prêmio... Só vai. Olha só, que legal. Então, ganhamos bastante. Foi o posto mais reconhecido do Vale do Paraíba. Cara, a minha esposa é de Taubatéia. Eu tô aqui puxando a minha mão. Eu acho que eu já ouvi falar. São José tem um posto que é... Exatamente. O mais reconhecido. Do lado do Center Vale Shopping. Chama Posto Shopping Vale. Posto Shopping Vale. Descendo ali a Dutra, né? Tem um Center Vale Shopping e é um Petrobras gigantesco. Eu sei qual que é. Por isso que eu tava lembrando. Eu sei. Agora você falou do shopping, eu lembro. Olha só. E eu lembro da minha esposa falando. São José tem um posto que não sei o que, não sei o que lá. E eu sei qual que é. Se dá pra você ver assim, né? Eu sei qual que é. Essa foi o começo de tudo. Que demais. E ali você fez um laboratório. Exatamente. Pra aquilo que viria depois. O mais interessante é, faça o seu melhor, mesmo não sendo o seu negócio. Na verdade, você empreendeu como colaborador. Exatamente. Ganhava muito bem. Faz muita diferença, cara. E às vezes a pessoa, ela deixa de entregar energia. Seja energia, ela tangibilizada em qual área for. Tempo, comprometimento, seriedade, sabe? Capacidade, leitura e etc. Ela deixa de entregar a energia dela, porque ela acha que aquela energia é do outro. É. Ah, tô trabalhando pra enriquecer o patrão. Exatamente. Eu não. Eu pensava o contrário. Muita gente que pensa assim. Mas quem pensa assim, tá? É um atraso de vida. E eu tive bons patrões. Nossa, e eu tinha um patrão que ajudaram muito. Que ele era um abençoado, pra não falar outra coisa. Aproveitar e mandar um abraço pra ele. E Francisco. Francisco. Francisco era maravilhoso. Eu já não tivemos, né? Ah, aquele bunda molhada. Mas, cara, eu trabalhava ali com tanta vontade. Eu fazia daquilo como se fosse meu mesmo, sabe? Eu não pensava nele. Eu e Samuel, a gente trabalhava lá e eu nunca pensava nele. Às vezes com o salário atrasado, eu não pensava nele. Eu pensava que o cliente tava esperando aquele material. Né? Eu editava. Daí eu lembro que várias vezes eu pensava assim. Puta raiva, não tô recebendo. O cara tá devendo. O cara tá andando aí. Todo dia tomando café da manhã na melhor padaria da cidade. Não paga meu salário em dia. Mas eu nunca pensei em não entregar o trabalho. Porque o cliente tava esperando. O cliente tá esperando aquilo. Então, não é culpa... O cliente não tem nada a ver que o cara é um responsável. Eu sempre pensava, um dia isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Um dia ele ainda vai se arrepender... Extraordinário. De tá fazendo isso com a gente, né? E a gente tinha essa vontade. A gente gostava daquilo. Porque era dentro do nosso meio, né? Somos jornalistas dentro daquele... Do universo ali, né? Da TV e tudo mais. Então, eu fazia, sei lá, com tanta vontade. Assim, sabe? Por dois anos, eu saí de um salário de 523 reais pra 1.200 reais que ele me pagava. E por dois anos, eu trouxe uma fortuna de dinheiro pra ele. Mas ele não me comissionava, né? E tudo bem. Sabe quando você vai levando dois anos? Tô fazendo, tô segurando o microfone. Tô fazendo aquilo que eu sempre... Tá tudo certo. Saí de 523 reais pra 1.200. Maravilhoso. Nunca ganhei isso. Só que daí, no terceiro ano que eu tava lá, eu falei, peraí, né? A coisa tem que mudar. Todo mundo que vende, ganha uma comissão, né? Daí que eu me atentei a isso e comecei a estipular um valor de comissão. Mas até então, né, André? A gente fazia tudo com tanta vontade. Não, e era assim. Era computador ruim. Câmera ruim. O patrão doido. Ele era maluco. Do nada ele vinha com umas ideias malucas e queria sentar do lado, mudar tudo. Às vezes pegava, por exemplo, teve uma vez que ele fechou um contrato. Pode falar o nome da empresa que fechou o contrato, né? É, não me lembro. Ele fechou com a Sodier uma vez. Cara, eu fiquei com dó. Ele não, eu, né? É, mas a empresa dele, né? Você era funcionário. Cara, eu fiquei com dó. Porque o material foi pífio. O material foi horrível, sabe? E ele sentava do meu lado, assim, na edição, e ficava, não faz assim, faz assado. E pífio por um valor milionário que eu trouxe pra ele na época. Ela gastou uma grande oportunidade. A gente foi pra uma... Até eu lembro de uma churrascaria lá de Dayatuba comemorar e tudo mais, sabe? Com a dona da Sodier e tudo. E daí a gente falou, não, o que ela criou? Uma expectativa gigante em cima daquilo, sabe? A gente vai entregar um trabalho de qualidade. Mas não, mandou cinegrafista que mal sabia operar a câmera. A ilha de edição travava toda hora. Não aguentava nem rodar o programa de edição. Sabe? Tudo de qualquer jeito. Nossa, eu fiquei com uma dó. Falei, cara, como pode, cara? O cara teve uma oportunidade dessa. Ele pegou... A gente aqui no Mundo Empresarial, nunca pegamos a fase que ele pegou. Que ele pegou pré-Olimpíada e pré-Copa. Que o Brasil tava voando. Eu lembro que era assim, gravava-se muito. E olha que a gente grava bastante aqui, hein? Mas a fase que ele pegou foi muito antes de pandemia, muito antes de impeachment, muito antes de crise imobiliária. Ele pegou tudo. Ele pegou a época que o Brasil meio que ficou meio estabilizado ali por... Depois de 2010 ali, começou... Né? E cara, e era assim. Então... Só que a gente... E aí a gente hoje tá aqui e a gente pensava muito isso, né? Não, eu não quero fazer. Daí quando a gente começou aqui junto com o Beto, nosso sócio, que foi o cara que deu a oportunidade pra gente, A gente sempre pensou, vamos fazer muito melhor que lá. Então isso fez toda a diferença. Acho que pra você também, né? Exatamente. Eu acho que quando você compreende que não tem volta, você tá vivendo um momento, ou você aproveita ele, ou você perde ele. É. Eu acredito que exista uma condição, eu acho que as pessoas hoje são movidas exatamente por esse dizer. Os altos e baixos da vida. As pessoas acreditam que todo mundo vive uma roda gigante. Eu acredito que é o contrário. Eu acredito que não existem altos e baixos, eu acredito que não existe roda gigante. Existem dois tipos de fatores. O primeiro é plantar e colher. Se eu planto uma traição, eu vou colher um problema sobre isso. Se eu planto desestrutura e desequilíbrio financeiro, eu vou colher um problema sobre isso. Se eu planto alimentação ruim, uma hora o meu corpo vai ser cobrado por aquilo. Isso é plantar e colher. Eu não posso estar doente lá na frente e falar assim, poxa... Dei azar. É, dei azar de viver isso aqui. Não, eu estou vivendo isso por conta de uma atitude. Existe uma outra máxima que vem do estoicismo grego na era final, que ela vem de um dos grandes pensadores chamado Epictetus, que ele fala que quando você não tem controle daquela situação, você simplesmente aprende a se adequar a ela. Então, existem condições que acontecem, adversidades que acontecem na vida da gente, que a gente não tem controle. Isso. Por exemplo, eu fui, eu posso dizer, criado pela minha bisavó. Foi ela que cuidou de mim, porque minha mãe era muito novinha, teve eu com 16 anos. Nossa, nova mesmo? Sim. Ela estava presente, mas muito novinha. Eu tive mais uma referência da minha bisavó. E quando eu lembro que o dia que a minha bisavó chegou a falecer, ela tinha 95 anos. Caramba. Olha o que aconteceu. Eu fui até a sala, né? Eu pedi para ficar sozinho com a minha bisavó e falei no ouvido dela. O médico falou assim, sua bisavó, ela está em coma, ela não chega a falecer, fica resistindo. Eu falei, deixa eu falar com ela. Falei no ouvido dela. Vó, a senhora fez tudo que podia ter feito por mim. Daqui para frente eu dou conta, ela morreu na mesma noite. Olha. Então, existem estruturas que são buracos, que a gente não consegue lidar. Nossa, aconteceu isso com você. Exatamente. Esses dias apareceu um vídeo de sugestão para mim no YouTube, que era um relato nesse sentido de pessoas, que às vezes, acho que era o caso de um filho que estava com a mãe doente, mas eles estavam brigados e tal. E a mãe também, muito doente, mas resistia a... A morrer estava, assim, em vias de... Mas ele acabou indo até o hospital, liberou perdão, eles se acertaram ali entre eles, foi onde ela conseguiu ir em paz. Tem muito disso também, né? A minha bisavó, ela me amava tanto e, assim, o cuidado dela era tão... Eu acredito, quando eu nasci, minha bisavó tinha 80 anos. Nossa. Eu acredito que ela só chegou até os 95 por conta da minha existência. Eu não estou sendo uma pessoa egocêntrica em família, não. É, tem com certeza. Mas eu acho que o amor dela... Ela tinha um motivo, né? É, o amor a você. Exatamente. O amor dela era tão puro. Que demais. A presença dela na minha vida me ensinou tudo. Qual que era o nome dela? Era o nome dela. Maria da Glória Brandão de Moraes. Olha que nome chique. Eu imagino bisavó. Maria da Glória. Eu tive filho e mudou completamente a minha percepção de vida. Imagine você ser avô e bisavô. O carinho que você tem, que é dobrado. Filho do seu filho, filho do seu... Pô, então... E foi um sofrimento muito grande. Existe um poema que ela recitava para mim desde criança. Que todas as vezes que eu recito novamente... Você nunca vai encontrar esse poema. Acho que era o pessoal dela. Me bate uma saudade muito grande. Eu acho que todo mundo deveria conhecer esse poema. Porque todo mundo deve ter saudade de alguém. Ela falava assim... Eu de longe, tu de longe. Eu sozinha, tu sozinho. Ah, se eu pudesse fazer uma prega no caminho. Existem caminhos que nos distanciam de quem amamos, né? Sim. O caminho meu e dela, ela está lá na eternidade e eu estou aqui. Distante. Verdade. Não tem como fazer prega. Não tem como diminuir. Não tem como encurtar o caminho. Mas tem como a gente deixar a memória viva através dos indicadores que nós carregamos e que foram cultivados por eles, né? Sim, com certeza. É verdade. Isso é o mais bonito. E que lição tão linda que Dona Maria da Glória deixou para você, né? Para a vida. Ela está na eternidade, mas com toda certeza feliz pelo homem que você se tornou, né? Feliz. E com 24 anos você parece que começa o seu negócio. Seu primeiro negócio, enfim, né? Comecei um trabalho com transporte executivo. Ah, mas você ficou ainda trabalhando no posto. Paralelo. De 19 aos 29 eu atuava dentro do posto. Ah. Então, dentro desse trabalho eu comprei Zafira na época e a gente começou a empreender ali na parte de transporte executivo. A gente fazia linhas para fábrica e para indústrias. E não deu certo, tá, pessoal? Foi um negócio que não deu certo. O motorista tomou tanta multa. Verdade? Sim. Ah, é complicado. Mas foi um case ali para aprender a fazer gestão. Às vezes errando também. Exatamente. Uma situação que não deu certo, a gente aprende também, né? Aprendi muito. Não existe nenhum prejuízo. Existe aprendizado. Só existe prejuízo se você não consegue tirar aprendizado nenhum. E de tudo que você viver na vida, só virou o prejuízo se você não considerou aprendizado. E eu já vivi muita coisa. Se você... Pode parecer até loucura, mas eu já dei sete carros. Caramba. Dei. Deu. Para funcionários, para amigos. Eu presenteei pessoas, às vezes em momentos difíceis. Eu acredito muito na lei que divide para multiplicar. Sim. Então, às vezes eu entrava num grau... Por exemplo, teve uma época que foi em 2020. No meio daquele problemaço, problemaço, eu senti de fazer algo diferente. De jogar sementes no solo da minha história. E eu perdoei uma dívida na época. Devendo. Eu acabei perdoando uma dívida que deviam a mim no valor de 50 mil. Caramba. E também doei, na época, um carro. Aquilo ali foi um catalisador de energia que culminou ali no final, numa ajuda a nível de universo para mim. Sim. Assim, porque em embaçando, poucos agiriam assim. Exatamente. Passando por um momento delicado financeiro, ainda doar um carro, ter essa atitude que você teve. Nobre. Eu acredito bastante que quando você acredita em algo e quer receber aquilo, você também tem que fazer. É. Então, eu precisava, naquela época, me reorganizar. E eu também sabia que aquelas pessoas precisavam. Então, os passos ali foram cruciais. Com certeza. Pelo menos para me dar força e energia para fazer o que eu tinha que fazer. Foi muito legal. Muito legal. E essa sua metodologia que você aplicou, ela é usada, parece, no Brasil todo, né? Exatamente. E como que você fez uma metodologia assim que se tornasse tão eficaz em todo o Brasil, inclusive? O que que tem de tão diferente? Exatamente. Hoje, nós estamos em vários segmentos. A gente trabalha hoje na parte de postos, a gente trabalha na parte de lojas de conveniência, na parte de farmácias, grandes farmacêuticas. Isso com a H7, tá, gente? Que nasceu em 2015, né? Exatamente. Trabalhamos com indústrias. Nós fomos consultores de gigantes da indústria aí, né? Na parte automotiva e na parte de pintura, por exemplo, uma multinacional de atuação até na Argentina. Que legal. Então, hoje, dentro do segmento, na vertical, postos de combustíveis, nós somos os maiores do estado de São Paulo de participação de mercado. É, eu vi da Argentina, você ultrapassou aí as fronteiras, então. Exatamente. Chegamos na Argentina, palestramos agora nesse ano de 2023, o ano passado. Claro. Na Argentina e Buenos Aires. Buenos Aires, bacana. Legal. Fizemos uma boa palestra aqui em São Paulo também, ali no Itaú Cinema. As pessoas podem conferir isso aí nas nossas redes sociais. Então, assim, tem bastante informação. Só no estado de São Paulo são mais de 40 cidades presentes. Mais de 40? Exatamente. Caramba. E aí, temos atuação no estado de Minas Gerais, no estado de Rio de Janeiro e na parte online no Brasil inteiro. Legal. A gente vai querer saber mais da H7. Vou deixar uma pergunta, a gente vai agora para os nossos anunciantes, mas para você já pensar na resposta sobre a premiação que você recebe, né, de honra ou mérito aos 31 anos. Como é que foi para você isso, tá? Legal. Mas já, já a gente volta, tá bom? Isso e falar, gente, dos nossos parceiros. Citando aqui a Bioleve, gente, parceiraça do podcast Mundo Presarial, chamando sempre a atenção para essa garrafa bonita aqui, gente. A garrafa Fácil. Isso. Que vem com uma qualidade de água mineral Bioleve e com um propósito para lá de lindo, gente. Parte da renda da venda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, hospital que atende mais de um milhão de pessoas gratuitamente a cada ano com procedimentos e prevenção e cura do câncer. Os profissionais, estrutura e toda a tecnologia do hospital estão entre os mais avançados e são referência mundial. Você também pode doar para o hospital nesse QR Code que aparece aqui, gente, na garrafa, tá? E vai direto para uma página de doação que é segura e leva sua contribuição para o hospital. Uma empresa, gente, que se preza pela qualidade e se preocupa com a comunidade. É isso aí. Obrigado muito sempre ao Aragão, toda a turma bacana e bonita do Bioleve. Muito obrigado, Bioleve. E você aí, tá agora, faz aquela pausa, toma uma água. Se tiver aí, toma uma Bioleve. Se não tiver, vai ali na padaria, compra, que você vai encontrar em qualquer lugar. A Bioleve tem em todo lugar, né, Samuel? Como o nosso nome no começo, a água é diferente, gente. Você vai tomar outra água. Não é porque nós estamos fazendo aqui o anúncio, não. Mas é uma água que faz de usar o nome, é mais leve mesmo. É uma água muito boa e nesse calorão tem que se hidratar. Se for se hidratar, tome Bioleve, né, Samuel? É isso mesmo. Aqui o André já implantou um novo lema. Ele já cobre da galera tomar água, mas agora é tome Bioleve. Tome Bioleve. Exatamente. Sobre isso. É isso aí. E vamos falar da In Time, também In Time Solutions, né? O pessoal super bacana também. Sempre, parceiros aí, né, viraram o ano aí com a gente de novo, né? Exatamente. Que bom demais. E, gente, vamos falar aí da In Time pra você que tem sempre aquela dor de cabeça chata com sistemas de filtração que são ineficientes, viu? Que tem um custo lá elevado. Ninguém gosta realmente de gastar muito, né? Ainda mais com essa questão. Então a In Time Solutions, gente, ela é a solução que você tava buscando. Tava, agora já não precisa buscar mais do que você acabou de achar. A In Time, com mais de três décadas de experiência, tá? São especialistas em microfiltração, em ultrafiltração, nanofiltração e na famosa osmose reversa. Mas não para por aí, né? A In Time Solutions vai além do básico. Eles oferecem consultoria especializada que cuida de tudo. Desde o diagnóstico do seu problema até a operação completa do sistema. Isso significa eficiência e economia para o seu negócio. Então, se você quiser revolucionar a forma como lida com filtração e tratamento de água na sua empresa, não perca mais tempo. Visite o site da In Time Solutions, que foi a global mídia que produziu. Agora mesmo, descobre. E descubra como eles podem ajudar você a otimizar os seus processos e reduzir os seus custos. Solução, redução de custos, gente. Pois é, boa. Tira a dor de cabeça, deixa de lado e fala com a galera. Exatamente. E o Grupo Tecno também, né, Samuel? O Grupo Tecnoportas? Exatamente. O Grupo Tecno... Marcão. O Marcão lá, que tem o Grupo Tecno... É Tecnoportas, eles trabalham com steel frame, refrigeração e mais um monte de coisa lá que eu não vou lembrar aqui, tanta coisa boa que eles fazem lá. Muita qualidade, somados em mais de duas décadas de experiência. Exato, mas a Tecnoportas, para quem não sabe como que são as portas da Tecnoportas. As portas são aquelas portas que faltam cantar para você, afinado, igual você canta. Coitada de mim. É. Quem canta afinado é a Mara. Não, ela quis cantar com você, você não quis. Não, isso é bom e uma coisa nunca faça de graça. Só quero amar. É, né. Não, ela não vai empresariar eu. Diz que sim. Então pronto, aí eu canto para ela. Então tá bom. O Tecno, o Grupo Tecno, então, se você está aí, tem um galpão, se você tem uma empresa, uma indústria, alguma coisa assim, ou tem uma loja no shopping, por exemplo, quer colocar aquela porta automática, aquela porta bonitinha que desce, feita manteiga, coisa linda. Aquilo ali é só o Grupo Tecno que vai te entregar. Nenhum outro vai entregar na qualidade que o Marcão consegue entregar com a galera lá do Grupo Tecno, certo, Samuel? É, e além de a belezura da porta que eles instalam também, além de qualidade, ela tem um design bonito também. Exatamente. Então quer transformar seu espaço, aqui o QR Code que te leva lá direto para o site do Grupo Tecnoportas. Exatamente. É sobre isso. E vamos voltar ao nosso convidado. O Marcão, inclusive, do Grupo Tecno, ele falou uma coisa aqui para a gente que é parecida com o que o Rafa está falando. Aí, Rafa. Ele era carreteiro. E quando ele começou a ser carreteiro, ele falou, eu vou ser o melhor carreteiro do Brasil. Ou seja, determinou. Tanto é que um dia lá na empresa dele ele estava me contando que ele tem os caminhões lá do Grupo Tecno e o cara falou, é, você foi carreteiro, duvido você estacionar aquele caminhão, não sei aonde. Pois ele pegou o caminhãozão, foi lá e estacionou, o cara falou, pô, você é bom mesmo, não sei o que. Porque, então, cara, você vê, e ele mentalizou ali, ele falou, não, eu vou. É como a gente está falando até aqui. Determinando e tudo mais. Determinou e tudo mais. E ele tem uma história parecida, que o pai dele, infelizmente, né, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né. Foi, é isso. E no caso dele, não sabe se morreu, o que aconteceu. E ele, muito novo, teve que cuidar da família também. Se virar com isso. Então, você vê quantas histórias legais, assim, como a sua. E não foi de uma história delicada que fez dele aí um perdido na história. Não, ele foi atrás, ele foi atrás. Um cara bem sucedido, assim como o nosso convidado. Rafa, muito bom estar com você aqui. Deixei uma pergunta antes do nosso patrocínio, falando a respeito de um prêmio que você recebeu de honra ao mérito, né, ali na sua cidade de Natal, que é Jacareí, né. O que que isso, assim, impactou na sua carreira e também na sua vida pessoal? Na verdade, foi um prêmio de honra. Foi muito bacana ser reconhecido pela Câmara da Cidade, né. Ser diplomado como um líder dentro da cidade de Jacareí. Houve uma eleição ali e houve uma apuração e o vereador, ele acabou me colocando como um destaque dentro dessa liderança e teve uma sessão solene. E dentro dessa sessão solene eu fui reconhecido com esse diploma de honra ao mérito pela causa social. Foi uma vertical importante, eu acho, porque demonstrou que não existe nada que a gente faça que não venha a ser reconhecido um dia. Às vezes não acontece no tempo que a gente quer, né. Mais uma hora. Mais uma hora aquilo vem. Exatamente. Acho que talvez esse prêmio não seria somente daquilo, compreende? Talvez de tantas coisas que foram dedicadas às tantas pessoas que passaram na minha vida em tantos momentos. E ali chegou o dia que culminou, né, naquele reconhecimento, mas eu acredito que tinha uma bagagem ali que veio sendo efetivada durante os anos e que trouxe aquele... Aquele reconhecimento. Legal, parabéns. Então, indiferente hoje, às vezes, da pessoa, sabe, tá se sentindo reconhecida, se sentindo bem ou não diante das coisas que ela tem feito, diante daquilo que ela tem recebido das pessoas. Eu acho que é só esperar o tempo certo. É... Tudo tem um tempo certo. Às vezes a gente acredita que consegue antecipar o tempo, né. A gente não tem o poder de... O nosso tempo é diferente do de Deus, né. Exato. Minha mãe sempre falou isso. E é verdade. Então, eu sempre pensei nisso, às vezes, né. Tipo, não deu certo agora. E, de repente, quando dá certo, você fala, puxa vida, cara. E o tempo dele é melhor que o nosso. Ah, isso. Muito obrigado. E você leva essa bagagem, agora em bagagem, dessa trajetória linda que você tem para as tuas palestras? Você leva esse conhecimento? Depois eu quero falar sobre isso, a partir de palestras. Sim, eu criei um... Isso chama-se metodologia de ensino A3. Eu apostilei isso. É um negócio muito bem montado. E dentro dessa metodologia, ela tem todas as cargas modulares e como acontece o deságue disso em cada tipo de segmento. Então, a gente coloca a parte de condições emocionais, a parte de inteligência de negócio, ócio, a parte de mentalidade do cliente, a parte de inteligência sobre o perfil de consumo, enfim. A gente monta uma estrutura e atua exatamente no desbloqueio da mentalidade da pessoa em relação à circunstância atual. Muitas das vezes as pessoas não conseguem compreender saída do momento que elas estão. Então, a gente estrutura para que justamente as pessoas possam ter acesso a uma novidade através exatamente de insights, de pensamentos diferentes com a mesma circunstância atual. Então, todo o modelo de trabalho nosso, ele não modifica o cenário da empresa. Ele faz uma leitura que eu chamo de diagnóstico. Eu tenho uma equipe que faz isso. Quando ela mapeia a mente, mapeia todo o perfil da empresa em todos os ângulos, eu faço um estudo com o meu time de inteligência, eu tenho engenheiros que trabalham para isso. Eles mapeiam toda a parte da mentalidade dessa empresa, do funcionário, do cliente, do perfil de geolocalização daquela empresa. Eu cruzo essas informações via um software que nós criamos e dentro desse cruzamento nós criamos uma palestra customizada para a demanda. É algo extraordinário. É algo único. Óbvio que existem semelhanças, porque os problemas também são semelhantes, as dores são semelhantes, mas quando nós vamos a uma palestra, a gente vai sempre já carregando a solução necessária para a mudança. E tem um ponto muito interessante. Talvez você fale assim, Isaac, se é tão bom, porque você não garante então o que você faz, nós garantimos. A única empresa no Brasil que ou acontece o que a gente fala ou o cliente não paga. Ah, que legal. Olha, isso é forte. Isso é muito interessante. É sinal que você realmente sabe do poder do seu negócio. Exatamente, em nível contratual. Então, desde a parte de inteligência, diagnóstico, desde a parte de estruturação de processo, na parte de inteligência, na parte de palestras, nós fazemos todo um trabalho ancorado justamente na potencialização do negócio. Você e sua equipe. Exatamente. Hoje na H7 são mais de 40 funcionários. Nossa, olha só que legal. Que demais. Ô, Isaac... Isso no âmbito total, né? Sim, no total, legal. Todas as verticais. Essa questão, eu vi, você é master coach, né? A gente está vivendo uma época que coaching é uma profissão que é muito banalizada, né? Eu conheço pessoas que são coachings de verdade, assim, né? Que a pessoa realmente tem base, como a gente está vendo você no seu caso aqui. Mas como que é para você que faz o trabalho ver essa profissão ser dessa forma? Como você enxerga esse mercado e o que você acha desses... Eu acho que a maioria dos coachings de verdade, não estou nem falando que são coachings, mas... É, eu acho isso também. E os que falam, né? Muitos... Acho que muitos eu vejo que muda o nome. É consultor... Exatamente. É alguma coisa assim, porque o cara falar que é coach... Gerou um preconceito, embora seja uma... O coaching, ele é o treinador, né? É. Ele é o treinador. Na verdade, a palavra coach, ela vem daquela condução inglesa de conduzir a carroça, né? Começa ali, né? O condutor, o chofer daquela carroça ali, começa lá. E depois eles trazem isso para dentro da parte de esportes americano, né? Sim. E aí começam a gerar os treinadores aí no mundo. Eu acho que a metodologia, ela é muito bacana, ela é legal, mas dentro da construção, por exemplo, do método A3 de gestão, existe, acho que 2% de coaching. Eu tenho... Eu sou master coach, né? A formação mais completa dentro dessa categoria, mas eu acredito que uso muito mais a formação em programação neurolinguística, que seria a leitura das pessoas, a leitura do comportamento. Eu trabalho muito dentro do comércio, que eu chamo de microexpressão facial. Então, a pessoa entender a lei ou o cliente e a face dele dentro da demanda oportuna que está ali. Porque às vezes, você reparou que às vezes o... O cara que está lidando com o cliente, o atendente, ele não consegue observar o cliente. Ele está de corpo físico, mas mente ausente. A mente dele não está ali. Então, ele não consegue se conectar ao cara para poder entregar algo relevante. Ele não consegue entender se o cara está recebendo, acolhendo aquilo que ele está trazendo ou se aquilo ali está sendo algo que... Pô, o cara está... Eu quero acabar isso logo. Eu quero parar com tudo isso, né? Então, hoje, eu entendo que a parte de coaching, ela está banalizada. Bastante, né? Eu entendo que as pessoas estão com medo um pouco sobre isso. Queimou um pouco, né? Tem um preconceito agora. É, e a gente teve experiência já, né, Samuel? Já. Aqui, e até mesmo já vi amigos tendo experiência com... Por exemplo, treinador. Você vê o cara treinador. Mas é treinador, mas aí você vai ver o cara não tem base nenhuma, nem conhece do negócio e tudo mais. E o cara fica lá pregando que ele é isso, que ele é palestrante. E até prometendo muitas vezes. Prometendo e falando que é isso, que é aquilo. Só que é muito raso. A experiência que a gente teve foi totalmente rasa, assim. A pessoa falou meia dúzia de coisa bonitinha. Porque vê a gente, os caras falando e tudo mais. Aprende ali falar. Sim. Beleza. Aí começa o trabalho. Não sai disso. Fica lá. Exatamente. Se enrolando ali, enrolando, enrolando. Então, assim... Eu acho que o cara se tornar um coach, ele tem que buscar o conhecimento que o Rafael... O cara tem 27 formações. É diferente, né, cara? Ele estudou muito pra isso e mais do que isso. Ele fala com base naquilo que ele viveu. Certo. Né? Desde os 13 anos ali, enfrentando desafios e tudo mais, empreendendo. Então, não é um aventureiro. Sim. Porque hoje já tem muita gente aventureira. Teve um amigo meu que passou por um... Ele tinha um restaurante e aí tinha um cara que tava dando um coach, não sei o que... Mentoria e tal, tal, tal. E o cara começou a bater e o cara, ele trabalhava... Ele tinha o bar dele e ele trabalhava em outro restaurante grande. Não vou falar o nome, porque talvez o cara veja, né? Mas ele trabalhava numa... Ele tinha o dele de dia, junto com um parceiro e ele trabalhava numa rede de restaurante dessas bem forte, assim, bem grande à noite. Ele era já um cara já grande lá nesse restaurante. Então, a responsabilidade era grande e trabalhava muito. Ou seja, ele chegava muito tarde, acordava mais tarde. Esse cara começou a falar que o negócio dele só ia ter sucesso. se ele acordar às 5 da manhã. Essa parada de tem que acordar às 5 da manhã. Cara, eu tinha dó. Eu teve um dia, eu chamei ele. Falei, mano, para com isso aí, velho. Pá, você tá sendo enganado. Não, que não sei o quê, não sei o quê. Lá o sócio dele também falou, não, agora ele tá acordando. Mas, cara, o cara trabalha até tarde no restaurante. Ele vai acordar cedo pra quê? Se o negócio dele só abre à noite, né? Depois do almoço. Sabe o que eu vejo muito nessa... Seja acordar às 5 ou seja tomar banho frio, né? É, é umas bestem, tem, tem, cara. Grita, grita. Põe, grita, põe pra fora aí. Eu vejo uma coisa. É a tentativa de fazer todos os seres humanos iguais. É. Nós não somos iguais. Cada um nasceu com um dom diferente. Cada dom tá alienado a uma vertical de crescimento. Sim. Por exemplo, às vezes a pessoa tá olhando e fala, poxa, o Isaac foi 4... Eu fui 4 vezes reconhecido o melhor gestor do Brasil. Sem ser coach, tá? Esquece. Tá vendo? Então, sem ser coach. Esquece em coach, exatamente. Como alguém pode ser assim e adequar metodologias que fazem outras empresas tracionarem, crescerem, se desenvolverem e não anelar todas as formações que tem? Eu acho que cada um nasceu com um dom diferente. A pessoa que tá assistindo, ela tem um dom, vocês têm um dom diferente. Sim, sim. E você só precisa valorizar o que você tem de dom. É. O problema é que as pessoas querem ter a vida que o outro tem. Isso. Então, a pessoa... Eu acordo às 5 da manhã e eu tenho não sei quantos milhões de reais na minha conta, né? E aí tenho, enfim, inúmeros carros muito bonitos. Eu já vi muita propaganda. Daí a pessoa acha que o cara tem carrão, né? É. O cara faz carrão. Ele vai acordar às 5 e vai ter um carro ali pra ele. É verdade. Mas é. E não é a realidade. É verdade. Então, eu acho que cada um tem que construir uma realidade... É o seu caminho. Sobre a própria vertical que ela acredita, né? E eu acho que a internet às vezes atrapalha isso, porque as pessoas realmente ficam através das redes sociais vivendo a vida do outro e daí acaba que não pensa em meios pra crescer de fato, né? Exatamente. Fica buscando o passo de mágica. E eu acho que vocês já observaram que a maioria desses tipos de pessoas, elas sempre dão um terço do caminho e não com o caminho inteiro. Sim. É, sim. Só que a pessoa, ela fica viciada em consumir o terço. É. Só que como ela nunca tem o caminho inteiro, ela sempre tem a sensação de nunca chegar em lugar nenhum. É. De um pacar ali no caminho, né? Ela vai ali tentando consumir mais conteúdo. Ela vira um consumidor de conteúdo. É... E na verdade, o sucesso não tá naquele que consome, se naquele que vende o consumo. Exatamente. É verdade. É, e ela não consegue migrar. É, tem solução de tudo, né? Tem gurus. A gente tava conversando com a Carol Pfeiffer outro dia aqui, que ela sofre muito com a questão que tem gurus financeiros ensinando uma metodologia secreta pra ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Sim. Tem... A gente tava falando agora cedo ali de gurus. Esses dias eu tava vendo um que ele tava ensinando a investir na Bolsa de Valores. Aí foi aparecer o quanto que ele tem. É. Ele tem mil reais investido na Bolsa. Ah, e ele ganha dinheiro ensinando. 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 Não, e os gurus de relacionamento? Isso eu acho o mais absurdo. O cara ensinando como que outro cara tem que se portar com uma mulher, por exemplo. Cara, eu tava vendo... Tem, né? O Samuel até sabe quem que é o cara. Sim. E ele sabe o histórico da pessoa também. É. Mas cara, é assim... É tão absurdo que, por exemplo, eu... O duro é quando você conhece a história da pessoa. Não, quando você conhece a história da pessoa pior. Ah, isso é tudo fácil. Eu, o meu jeito de lidar com uma outra pessoa é de um jeito. O seu é de um jeito. O do Samuel é de outro. É como você falou, cada um é diferente. Como que o cara vai ensinar? Aí um cara vai... Eu não sou tímido. Aí o cara fala pra mim, ó, chega lá e fala tal coisa pra garoto. Eu vou lá, eu não vou ter dificuldade. Mas e um cara que é tímido pra caramba? É verdade. O cara não vai, não consegue... Que é, né? O menino que toca a gente, o Rafael. Ele é super tímido, né, Lu? Você falou que ele é tímido. Ele é muito... Ele trava, ele é super tímido. Ele toca a bateria quietinho, não quer saber de nada. Eu e o Lucas, a gente tem cara de pau, a gente fala com todo mundo. Se falar pra ele, vai lá e faça tal coisa, fale tal coisa. O cara trava, velho. Trava. E como que você vai... Aí o cara vai vender um curso de como ele vai fazer isso, qual, né? Exatamente. E são os talentos. É, os talentos. Cada um nasceu com talento. É, isso. O único problema não tá em você tentar copiar. O único problema tá justamente em você não multiplicar o que você recebeu. É multiplicar os talentos. Exatamente. Aperfeiçoar, igual você. Você aperfeiçoou, multiplicou, estudou. Cuida, multiplica. Isso. Cuida e multiplica. Cuida e multiplica. Seja... É isso. E principalmente sendo grato ao que tem. É verdade. Porque, infelizmente, a internet também, ele é um motor que gera ingratidão nas pessoas. É. Porque a pessoa tá sempre buscando o que o outro tem, que às vezes tá muito distante do que ela tem, e ela sente que o que ela tem é pequeno. É pouco. E eu percebo que as pessoas gostam quando acontece alguma coisa ruim. Aconteceu agora aí com uma celebridade um fato, né? É por isso que as notícias se repercuteem muito veloz. Não para de falar do assunto. As fofocas que mais, assim, são clicadas é quando separa, casa, nasce o filho ou morre. É isso. Ou agressão, no caso. Aconteceu uma agressão com uma pessoa famosa aí e tudo mais. Cara, não se fala, você entra nos sites de notícias pra todo lado. Mas daqui a pouco também... Já esquece, mas é que aquele clique, aí a pessoa aparece. E eu acho que isso alimenta, porque as pessoas acham que acabam gostando de ver. Ah, tá vendo? A vida dela não é tão perfeita assim, tá vendo? Ela também se lascou aí. E o pessoal gosta de acompanhar, como se fosse uma novela, o reality, né? E como você mencionou, né? Quanto mais eu consumo, mais eu recebo. É. Isso. Então, por exemplo, se a pessoa passou por um percalço e ela caiu num vídeo negativo, seja o que for o vídeo negativo ali, ela vai ser alimentada demais daquilo. É o algoritmo implacável. E aí, ela pode entrar num problema. Sim. Por isso, tem que tomar cuidado com o que vê, com o que clica. Vende um pouco agora a H7. Fala o que a H7 faz, o serviço. A gente tá caminhando pro final. Então, aproveita pra falar um pouquinho da H7 e tudo que ela oferece hoje. Bacana. Hoje a H7, dentro do segmento de consultoria, ela é bem completa. Ela oferece aí, dentro do grupo, através da Academia do Posto, um trabalho online justamente de cursos mesmo, né? Ela vende cursos dentro da área de profissionalização do frentista, do gerente. Ela também tem uma haste dentro do próprio site que ela dá um curso básico gratuito. Aliás, tá passando os contatos todos, tá? Básico, assim, bacana, tá? Não é básico de uma página, básico de várias aulas mesmo. Ótimo. Que ensina bem as pessoas. Que isso é uma das nossas verticais. A gente tem um ensino tanto gratuito online quanto gratuito presencial. As pessoas podem acessar o nosso Instagram, que elas vão ter acesso a poder fazer até programas de estágio conosco e aprender a trabalhar um pouco melhor, tá? Legal, muito bom, hein? Dentro da Vertical H7 também tem uma empresa chamada Acros que lida com recursos humanos. Então, nós pegamos os estudantes tanto em nível gratuito que fizeram os cursos ou o que escolheu pelo curso pago e não tem distinção, tá? É pela nota. Esse cara que foi bem... Nós ajustamos ele ao mercado e o levamos. dentro do mercado de maneira gratuita, esse profissional. Olha, gente, que legal. É muito legal mesmo. Que trabalho importante. E tá aí as pessoas que se interessaram, então. Isso, podem entrar no Instagram, no site. Exatamente, podem entrar no canal ali. Parecendo embaixo. Da H7. H7 que tem uma história também incrível aí, já com a mesma idade que a nossa, né? Nós fizemos em 2015, em março. E vocês, que mês que foi? Fizemos, na verdade, a gente iniciou a operação em dezembro de 2015. A gente começou em fevereiro, na verdade. É, fevereiro. A gente estreou o programa. Abrimos a empresa em 2016, mas a gente começou a operação em 2015. A gente foi em 2014, então. Novembro de 2014, começamos a estruturar e conseguimos abrir. Fevereiro nasce. Fevereiro a gente abriu as portas. Um de agosto, que eu registrei. Mas de dezembro, ali a gente tava engatinhando e já... Nove anos aí. E tá voando, né? Construindo uma história super bacana, inspiradora, hein? Mais de 40 cidades com presença física. Até na Argentina. Presença física aí na Argentina. Que demais. Presença física em Minas Gerais. Minas Gerais, atuando também na parte de monitoramento de padrão de atendimento e processos via câmera. É uma empresa bem completa. Então, o cara, ele pode... O profissional, o empresário, ele pode nos buscar pra justamente ter um diagnóstico da empresa dele. Um trabalho de estruturação da solução do percalço. Então, o nosso trabalho é voltado justamente pra aquele cara que precisa de ajuda, né? Seja ele no âmbito financeiro, no âmbito de recursos humanos, no âmbito de operação mesmo. A gente consegue ajudá-lo. Então, olha só. Você que é empresário dos mais diversos aí, entre áreas, segmentos. Entre em contato com o Rafa, com a turma dos seus mais de 40 colaboradores. E você vai poder aí ser ajudado pra sua empresa voar como a H7 tá voando, né? Exatamente. Agora, meu amigo Rafa Isaac, dá uma olhadinha pra essa câmera aqui. Dá um recado pra aquelas pessoas que sonham em empreender no mesmo nicho que o seu, tá? Tem essa vontade, tem esse gás aí que um dia você teve e fez acontecer a H7, tá? Olhando pra essa câmera aqui, por favor. Eu quero dizer a você que tem o desejo de empreender que você não desista. A principal condição do empreendedor é insistir naquilo que ele sonha. Eu acho que você vai passar por diversos momentos, às vezes difíceis, às vezes de recomeços. Só que se você insistir, você vai conseguir chegar. Então, pegue o que você tem, pegue o talento que você tem, estrutura isso de uma maneira racional, estuda sobre isso e tangibiliza o teu futuro através de ações. E não esqueça de uma coisa, atitudes iguais geram futuros iguais. Atitudes diferentes vão gerar futuros diferentes. Se você quiser um futuro diferente, modifique a tua atitude. Aproveite aí o início de 2024 pra você tangibilizar tudo o que você precisa através de um projeto. Coloque no papel o que você quer. Não faça algo, sabe, à disposição dos seus pensamentos. Não deixe que continue sendo um pensamento. Tangibilize num núcleo de projeto. Coloque isso pra ser feito através de divisões celulares aí que a cada mês você vai estar alcançando um pedacinho do teu grande plano. Eu desejo a você muito sucesso. E que seja um 2024 maravilhoso. Muito bom. Que demais, que lição. Empresário, palestrante, mentor de grandes empresas, TI, master, pastor, tudo e mais um pouco, né? Traduzindo, resumindo. O brabo. O brabo. O homem é brabo. Ravizac, quanta conhecimento. Obrigado, foi maravilhoso estar com vocês. Foi maravilhoso. Maravilhoso foi pra gente. Um abraço pra toda a galera lá da H7 Consultoria, tá? Esteja mais com a gente. Portas da Global Media Digital, mais que abertas. Se quiser fazer vídeos, site, seu próprio, você tem talento e fala muito bem. Pode fazer seu próprio podcast e a gente loca aqui o espaço pra podcast, monta o cenário de acordo com aquilo que você quer, cria animação, as logos, tudo, viu? Fica aí o convite, a oportunidade, tá? Pra ele, viu gente? Pra você que também tem vontade de às vezes criar o seu próprio podcast. Obrigado, gente, pela audiência de hoje, tá? Depois diga o que vocês acharam, comenta lá, tá? Sugere nomes. Mas ouça pelo Spotify, pela Amazon, tá? E compartilha também os cortes, faça viralizar essa história que tem inspirado muita gente aí do Rafa e Isaac, né André? Exatamente. Olha que hoje deu bastante insights, né? Bastante. Bastante conhecimento. Com certeza a gente tá saindo mais rico do que a gente entrou nesse podcast. Com certeza. Tanto conhecimento e informação que o Rafa nos trouxe aqui. Muito legal. E você que acompanhou até aqui, muito obrigado a sua audiência no nosso canal. Obrigado, gente. Você que é um dos mais de 50 mil inscritos que tá no nosso canal, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho aqui. Continuem que esse ano de 2024 tem muito podcast empresarial pra vocês. Isso. E um ano de 2024 cheio de coisa boa, né? Esse ano vai ser muito bom. Vai, já tá sendo já. Vai ser legal. Com certeza. Rafa, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Valeu. Obrigado mesmo pela sua presença. Parabéns pela sua trajetória, pela pessoa que você é aí. Muito obrigado. Obrigado, gente. Deus, saúde e prosperidade sempre. Amém. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.